Nós estamos iniciando o capítulo 17, Jesus na Samaria. Diz então Humberto de Campos, descendo Jesus de Jerusalém para Cafanaum, seguido de alguns dos discípulos, nas suas habituais jornadas a pé, até alcançou a Samaria, quando o crepúsculo já se fazia mais sombrio. Se a gente puder falar alguma coisa, mas quem também tiver mais informação, seria interessante, porque a questão dos samaritanos é algo em especial em relação a Jesus. Os samaritanos eram extremamente malquistos, muito mal vistos pela comunidade de uma maneira geral. Uma das razões, e talvez sendo a mais principal da época, é que eles tinham construído o templo no Monte de Jerizim. E, em vez de irem a Jerusalém, eles faziam lá os cultos no templo em Jerizim, o que causava a grande espécie. Porque, primeiro, havia aí uma relação de faturamento, uma questão de natureza financeira. Menos gente no templo, menos receita girando no local. Mas isso era o que ficava muito fácil, porque, na realidade, eram também as questões de natureza, de natureza religiosa no que diz respeito a práticas exteriores. Então, ir a determinado local. Que Jesus também combate esses aspectos hipócritas, falsos, de indivíduos que oravam nas esquinas para chamar a atenção e coisas assim. E, na realidade, havia também esse ranço religioso. O samaritano era uma criatura tão mal aceita na sociedade de então que, se ele estivesse vindo na rua e a sombra fosse passar sobre um não-samaritano, o indivíduo se desviava da sombra dele para que a sombra do samaritano não passasse sobre ele. Nós vemos aí Jesus, em todos os aspectos, ele tem um porquê que está assim... Não é velado, por vezes, mas, se nós vamos refletir sobre, não é velado. Tem um porquê. Ele atua com cada aspecto, com cada pessoa, de situações onde pessoas ou comunidades inteiras são colocadas em segundo plano. Ele trabalha as questões do preconceito, ele trabalha as questões da hipocrisia, etc. Então, tudo tem um porquê nos movimentos que Jesus faz, seja com a cidade A, B ou C, ou entre comunidades A, B ou C. Tem mais algum comentário aí a respeito? Porque deve ter muito mais informação sobre essas questões da Samaria, etc. Será que nós poderíamos classificar os samaritanos como se fossem os protestantes dos dias atuais, por eles não comportarem com o que os judeus falavam? Seria mais ou menos uma coisa assim, Humberto? É, por analogia, né? Por analogia, a gente pode, por comparação, a gente pode interpretar dessa maneira. Eles seriam... Eu nunca havia pensado por aí, mas é bem legal a sua colocação. Eles seriam modernamente o protestante da época contra esses ritos, essas necessidades absurdas de ter que ir para um local que ainda é muito estimulado, né, pessoal? Muito estimulado. As pessoas ainda... Não estimulado e também necessário. As pessoas têm necessidade, por vezes, e isso não tem nada de errado. É tudo uma questão de evolução. No dia que nós formos espíritos evoluídos, onde a gente tiver, a oração será a nossa vida, né? Porque a oração é a expressão máxima do espírito nele mesmo. Será a nossa existência. Mas enquanto nós estamos ainda, e acredito, durante muito tempo, que a gente ainda vai precisar, até porque há uma situação muito interessante em relação a isso, porque nós somos indivíduos, né, que temos em nós a questão da necessidade de viver em sociedade, para o próprio processo evolutivo em si. E uma reunião, seja na casa espírita, na igreja, na sinagoga, etc., nós verificamos a realidade nossa de uma verdadeira troca de energias, de vibrações entre nós, de sustentação. O simples fato de a gente estar numa reunião, no nosso caso, espírita, numa reunião espírita no KSSF, às vezes nós não passamos pela fluidoterapia, mas nós recebemos das pessoas presentes, e essas pessoas sejam espíritos encarnados ou desencarnados, essa troca existente, essa troca energética, nos fortalece. Às vezes a simples ida ao local, essa reunião, esse contato, e a gente sai de lá, porque não é dia, por exemplo, de aplicação de passe, é o momento do estudo, é uma aula, etc. a gente sai de lá fortalecido, fortalecido, fortalecida. Então, nós ainda vamos precisar disso até chegarmos a um grau evolutivo que o nosso contato é mental com, imagina, o espírito crístico com o cosmos, de uma maneira geral, quando fala, é uma questão, uma mente cósmica. Enfim, mas tem mais alguma coisa aí, pessoal? O Ayrton está muito silencioso. Não, eu até... Na semana passada, eu tive um problema com a minha internet, eu acho que eu não conseguia, eu travava o meu contato aqui com vocês, acho que está resolvido, vamos lá. Não, só lembrar que essa divisão acontece na primeira cisma judaica, então, quando tem a morte do rei Salomão, que é considerado um dos grandes reis, é que acontece essa cisma, onde se divide os samaritanos, que faziam parte, que são nove tribos, se não me falha a memória, e duas tribos ficam com o reino de Israel. Então, das onze tribos que nós tínhamos, dez tribos, onze tribos, né? Então, acho que até essa visão do Ronaldo interessante, do protestantismo, mas se a gente for considerar os samaritanos, os samaritanos ficaram com a maior parte dos considerados judeus, os hebreus da época, né? E que se tornaram samaritanos. Então, talvez eles não sejam nem os protestantes, os protestantes sejam os outros, né? Se a gente for considerar só sobre esse ponto de vista, né? E é interessante que a história, me parece, aí eu vou fazer um comentário muito pessoal em relação ao Velho Testamento, né? Me parece que a gente ainda não aprendeu nessas cismas que vêm passando por esse... Se a gente for pegar a divisão da história entre judeus e muçulmanos, em que um era filho de Sara, por isso da linhagem, o outro era filho da escrava, mas era o primogênito, e a gente ainda não conseguiu perceber que essas histórias, ainda que talvez não sejam totalmente histórias, mas sejam histórias, né? Elas nos servem para que a gente pratique a tolerância, para que a gente vive em paz, para que a gente respeite a diferença. Então, me parece, até mais do que o protestantismo, a história da divisão entre judeus e samaritanos, ela me lembra muito mais essa visão de que, claro, tem uma questão dogmática, óbvio que tem, tem uma questão religiosa importante, de divergência dogmática, mas ela me parece muito mais o não entendimento do respeito às divergências que diuturnamente é contada no Velho Testamento, e a gente insiste em não entender, achando que a gente tem que ser ou filho do legítimo ou filho primogênito, e a gente fica discutindo o tempo todo. E é uma briga, acho que, de bastante tempo, né? Então, só lembrando, só resumir, ela decorre da primeira cisma, da primeira grande cisma judaica, né? Bom, parece que a gente não se esqueceu disso, né, dessas cismas. Parece que a gente não se esqueceu, porque a gente vê isso, às vezes, até mesmo no movimento espírita. Aliás, me fez lembrar uma passagem de um presidente de uma instituição enorme lá de São Paulo, que foi lá no Chico, e aí, lá na hora de se despedir do Chico, ele disse, ah, Chico, eu queria te pedir um favor, né? E o Chico, todo solícito, disse, ah, claro, diga, meu filho. Ele disse, ah, eu, como presidente da casa XPTO, eu gostaria de levar uma mensagem sua para os médiuns lá na casa, porque os médiuns, às vezes, eles brigam muito entre eles. Aí o Chico olhou para ele, ficou olhando e disse assim, tem mais de quatro médiuns na sua casa? Eu disse, nossa, Chico, uma casa enorme, tem médium que não acaba mais. Ele falou para o cara e disse, então não tem jeito. Ou seja, o buchicho vai continuar acontecendo, porque são seres humanos em evolução e vai ter cisma, vai ter divisão, etc., porque é normal. Até isso não nos espanta. Não deveria ser, mas ainda é, faz parte do processo. Tem mais alguém que vai fazer comentário? Quem quiser um pouquinho mais detalhes, Kardec coloca no Espiritismo, né? E nessa toalha, ele coloca, ele também cita, que eram os protestantes da época e tal. Mas eu volto a insistir, porque na realidade, protestantes eram os hebreus, né? Porque eles queriam acrescentar livros ao Pentateuco. E os samaritanos, muito mais, vamos colocar assim, adeptos à legislação da época, ficaram somente com o Pentateuco, com o mosaico, né? Então, pessoal, essa é a grande cisma mesmo, religiosa ali, né? É, Humberto, eu acho que realmente, né? O pessoal anda cismado até hoje, assim. Assim, que é intolerante. Agora eu acho que melhorou muito. Ô, Marisa, não está dando para te ouvir direito. Só foi lá. Está muito baixo. É? Ah, então eu vou ouvir. O meu parece que é mais lindo. Agora melhorou. O pessoal anda cismado até hoje é bom. É. Não, tem. A intolerância já foi muito pior. Muito. Eu acho que hoje, reina assim, que a gente podia chamar de início de muita paz, né? Paz, assim, entre as religiões. Existem aquelas mais difíceis, mas já foi pior. Eu tiro aqui pela América, que no início aqui, nós, no final de semana, que normalmente eram quando os centros espíritas tinham suas palestras públicas, etc. A religião católica, não era a evangélica. Chamava todos os seus fiéis para seminários, que começavam a sexta de noite, terminavam a dormir, era para tomar todos os horários. E as apostilas eram assim, por que você não deve nunca entrar no centro espírita? Era o tema. Imagina. Isso, o quê? Em 1995, 96. É impressionante, né? As pessoas. E hoje você vê todo mundo, né? Os católicos vêm, os evangélicos vêm, com muita tranquilidade. Então, naquele tempo, ainda as pessoas ignoravam tanto o que acontecia no espiritismo, que tinham medo do que... Queriam vir. Mas, sei lá, depois, né? Sai o espírito e conta para o padre e o pastor, que eu estou lá, fotografa. Se é hoje, a selfie. É, mas você tem razão, Marilene. Até padre vem, pastor vem, e não tem problema nenhum, né? Você tem razão. Aliás, era o marqueteiro de Hitler que dizia que, se você contar mil vezes uma mentira, ela vira uma verdade. em relação ao espiritismo, bastava o tempo que foi bombardeado, né? Como você bem lembrou, seja pela igreja, A, B ou C, de que era coisa de demônio, etc, 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 etc. Doutrina de demônios e tudo mais. Isso foi tomando força, tomando corpo. E as pessoas não conhecendo, para transformar isso numa verdade, é um passo muito curto, né? Porque aí é a repetição, né? É a mentira dita repetidamente. Chega uma hora que quem não pesquisa, quem não vai atrás, quem não usa do bom senso, vira uma verdade. E para mim, para mim que vim da Bahia, porque a Bahia é um estado, um país separado, né? É um país separado no Brasil. Então, quando eu cheguei aqui, para mim, nunca tinha visto nada parecido. Porque em Salvador era normal você, as crianças e... Diana, por favor, feche o seu microfone. Era normal você participar. Não foi, gente. Se você era católico e a igreja católica, mas também, às vezes, uma vez por mês, duas vezes, tomar um passo no ser espírita, isso não. Nossas crianças ainda tínhamos que fazer sacrifício. Mas olha que interessante. Até alguém com o microfone ligado, por favor. Mas tem uma pessoa que falou para o nariz. Não, isso aqui é aula lá dentro. Eu já perdi, gente. Ah, era isso. É Deus. É Deus. Mas é interessante que o exemplo, ele arrasta multidões, né? Então, igual você falou, essa propaganda aí contra o espiritismo, ela era imensa por causa da ignorância, da falta de conhecimento das pessoas sobre o espiritismo. Mas quando você vê uma pessoa como Chico Xavier, né? que fazia doações financeiras, monetárias, em dinheiro, em espécie, e as pessoas olhavam aquele homem, simples, naquela simplicidade toda, dando aquele dinheiro, aquela quantidade de dinheiro que ele arrecadava com as pessoas, um a um. Aí as pessoas começam a raciocinar. Peraí, de onde vem isso? Por que ele faz isso? Esse uso da caridade que abrange tantas pessoas, né? Você vê o Divaldo Franco cuidando de 4, 5 mil pessoas diariamente, sem pedir um tostão a eles. Nada em troca. Sem olhar qual a religião que eles estão vivendo. Então, assim, realmente, né? É o exemplo que arrasta multidões. Então, por isso, as pessoas começam a raciocinar. É a fé raciocinada. Olha, tem algo mais. Eles vão à procura. Assistem uma palestra, recebem um passo e se sentem beneficiados. não tem padre, não tem sermão de padre que vai convencê-los, né? É, a Federação Espírita de São Paulo, do Estado de São Paulo, faz eventos com regularidade lá para agora, com a pandemia, não. O padre na Sé, que é a face da Sé ali, a igreja da Sé, é muito próximo. Dá para ir a pé até. Não vai num dos cultos lá dizer para... Olha, nós temos que fazer que nem os espíritas fazem. Precisamos fazer isso. assim, assim, assado, em matéria de movimento social. Ou seja, olha que maravilha, né? Começou a... Vai quebrando as barreiras, como a Marisa disse, é pastor, é padre, etc. Vai quebrando as barreiras, porque, no final das contas, todos nós somos espíritos, né, pessoal? E a realidade do espírito vai estampando para nós, com o passar do tempo, sem agressão, independente da religião que nós estejamos, se a gente também não está em religião nenhuma. A realidade espiritual, da qual nós somos, vai se abrindo sem que nós sejamos agredidos a aceitar a Deus ser, e vai transformando de uma maneira sutil, e quando a gente percebe, parte da população já está mais tocada nesse particular. Isso é importante, né? porque Deus não impõe nada a ninguém, né? O próprio Jesus não impõe coisa alguma para quem quer que seja, já dando-nos um exemplo. Então, é uma questão de tempo, realmente, né? E como o problema, o remédio de Deus é o tempo, que agora os físicos já acham que nem existe, então, o fato é que... O fato é que não tem problema, é tudo uma questão de alguma coisa, que a gente chama de tempo. Mas tem mais comentários ou vamos em frente? Não, Beto, só uma coisa que eu lembrei aqui, o Beto deve lembrar, quando... Porque a Federação Espírita foi fundada por seu Benjamin, né? Que era hispânico. Então, quando os brasileiros começaram a agregar também com a federação na sua diretoria, eu lembro que houve uma época em que foi solicitado ao centro participar e usar uma cartilha que seria lançada por eles de como você deveria gerir o centro espírita, o que deveria fazer na média única, o que deveria fazer com os passos. Então, seria uma cartilha em prol da unificação, todo mundo fazer tudo igual. Mas eu acho que isso aconteceu porque os brasileiros começaram também a participar mais ativamente e, às vezes, o grupo dos hispânicos pode ter ficado, né? Mas, graças a Deus, aquilo não foi para frente, porque não tem sentido como você fazer tudo igual um ao outro para uma cartilha que alguém fez, que não foi nem Jesus. Você queria acompanhar Jesus. Cada casa tem uma necessidade diferente. Os brasileiros são samaritanos. Aí foi uma coisa mesmo. Pronto, Jesus. Lá se vai. Mas, graças a Deus, não vingou. Ele veio, passou antes, pegou aquilo, tirou da mídia, de todos os lugares. Eu acho que o que você fez é tão interessante porque eu circulo muito, e também deve ter, não sei se o Ayrton, outras pessoas também circulam em outros centros, para palestras e tudo mais. E, na realidade, o KSSF é um dos comentários positivos sobre a estrutura que tem em matéria de estudo, etc. Então, é interessante, e eu não estou falando isso porque a Marisa está presente, eu estou falando isso porque é uma realidade. Se não fosse, eu não diria. Não vou ficar jogando confete se não há troco de fazer média. O ponto é, é um destaque. Então, se você coloca uma cartilha que tem que fazer desse jeito daquele outro, nunca teria a diversificação que tem oferecendo para as pessoas do jeito que oferece, tratamento, trabalhos, etc. Quando você coloca tudo embaixo de uma caixa, todo mundo dentro de uma caixa, é claro, acabou com a criatividade, acabou com o movimento de natureza mais agressiva, agressiva no sentido de melhorar de uma maneira, investir na outra, etc. Essa, sem sombra de dúvida, a gente vê a doutrina, essa é a maravilha, não precisa ter um papa, nada contra quem seja católico, mas não precisa ter uma diretriz única, alguém mandando fazer desse jeito ou daquele outro. O que dá é essa liberdade de expressão, essa liberdade para criatividade, etc. Isso é muito positivo. Aliás, é o que diferencia exatamente o espiritismo, essa liberdade, esse sair da caixa, pensar fora dela. Mais alguém, não? Então, vamos lá. Gostou de falar uma coisa, André? Não, você falou assim de não colocar na caixa, porque eu me lembrei agora que era exatamente a preocupação de Paulo, de Saulo, quando ele sai para as viagens, de não ficar naquela caixinha farisaica, dependente daquele estímulo financeiro até para manter a casa do caminho, que ele sai, a segunda viagem dele, exatamente para recolher fundos, para dar essa liberdade do cristianismo, dos ensinamentos que Jesus trazia. E há uma diversidade muito grande, então não tem como você botar num caixinho. Não. Bem lembrado, bem lembrado. Imagina, Jesus não fazia palestra só em sinagoga, Jesus fazia palestra no campo, Jesus fazia palestra onde tinha gente que tinha interesse. O Humberto já fez palestra no parque. É, pois é. O Humberto já fez palestra que a gente tomou no parque e a gente tomou. Palestra de Natal no parque. Aliás, a gente vai ter que voltar a fazer isso para poder ter um café da manhã gostoso assim, com distanciamento, porque tem os barcos que estão enormes, que só tem que levar novos falantes para gritar. Vamos ver se a gente usa o recurso de Jesus para transmitir mental. Bom, então, vamos em frente. Nós vamos sair do primeiro parágrafo agora. Acabei de falar isso aqui. Conseguimos. O pessoal que não bato nisso acha que a gente é doido. Mas nós somos doidos felizes, não é, Marisa? Exatamente. Bom, mas então, segundo parágrafo. Filipe, André e Tiago, estando com muita fome, deixaram o mestre repousar junto de uma pequena herdade e demandaram o lugarejo mais próximo em busca de alimentos. O Messias, olhando em torno de si, reconheceu que se encontrava ao lado da fonte de Jacob. Envolvida nos reverberos do sol que ia ceder lugar às sombras da noite que se aproximavam, uma mulher acercou-se do antigo poço e observou que o mestre lhe ia ao encontro com a bela e acostumeira placidez do seu semblante e lhe pedia de beber. Como, sendo tu judeu, me pedes um favor a mim que sou samaritana? Interrogou, surpreendida. Jesus descansou na interlocutora o olhar tranquilo e redarguiu. Os judeus e samaritanos terão, porventura, necessidades diversas entre si? Bem se vê que não conheces os dons de Deus, porquanto, se houvesse guardado os mandamentos divinos, compreenderias que te posso dar da água viva. Que venha ser a essa água viva? Inquiriu a samaritana impressionada. Onde a tens se a água aqui existente é apenas deste poço? Acaso serias maior do que o nosso pai Jacó que nos ludeu desde o princípio? Mulher, a água viva é aquela que sacia toda a sede. Vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. Envolvendo a samaritana no noce magnetismo do seu olhar, continuou. Este poço de Jacó secará um dia. No leito de terra onde agora repousam suas águas claras, a serpente poderá fazer seu ninho. Não sentes a verdade de minhas afirmativas ante a tua sede de todos os dias? Não obstante levares cheio o cântaro, voltarás logo mais ao poço com uma nova sede. Entretanto, os que beberem da água viva estarão eternamente saciados. Para esses não mais haverá necessidade material que se renova a cada instante da vida. Perene conforto lhes refrescará os corações através dos caminhos mais acidentados sobre o sol ardente dos desertos do mundo. A mulher escutava presa de fundo a impressão aquelas palavras que lhe chegavam ao santuário do Espírito com a solenidade de uma nova revelação. Senhor, dá-me dessa água, exclamou o interessado. Mas ouve, disse-lhe Jesus. E o mestre passou a esclarecê-la sobre os fatos e circunstâncias íntimas de sua vida particular, explicando-lhe o que se fazia necessário para que a sagrada emoção do amor divino lhe iluminasse a alma, afastando-a de todas as necessidades penosas da existência material. Observando que não havia segredos para Jesus, a samaritana chorou e respondeu, Senhor, agora vejo o que és de fato um profeta de Deus. Meu espírito está cheio de boa vontade e desde muito penso na melhor maneira de purificar minha vida e santificar os meus atos. Entretanto, é tal a confusão que observo em torno de mim que não sei como adorar a Deus. Os meus familiares e vizinhos afirmam que é indispensável celebrar o culto ao Todo-Poderoso neste monte. Os judeus nos combatem e asseveram que nenhuma cerimônia terá valor fora dos muros de Jerusalém. As discórdias nesta região têm chegado ao cúmulo. Ainda há pouco, um judeu feriu um dos nossos por causa de suas opiniões acerca da comida impura, já que tem a felicidade de ouvir as suas palavras e ensina-me o melhor caminho. O mestre observou-a compadecido e exclamou, tens razão, as divergências religiosas têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana. Entretanto, o pastor vem ao redio para reunir as ovelhas que os lobos dispersaram. Em verdade, afirmo-te que virá um tempo em que não se adorará a Deus nem neste monte nem no templo suntuoso de Jerusalém, porque o Pai é o Espírito e só em Espírito deve ser adorado. Por isso, venho abrir o tempo dos corações sinceros para que o todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e o seu Criador. Suave silêncio se fez entre ambos, enquanto Jesus parecia sondar o invisível com o seu luminoso olhar a samaritana meditava. Tem aqui uma parada, se alguém quiser fazer comentário, tiver algum comentário, por favor, senão nós vamos com continuidade. Rodolfo quer falar. Desculpa, o samaritano era uma pessoa boa, quem que era um samaritano? que a gente ouve muito o bom samaritano, como eles desviavam da sombra do samaritano, por que eles desviavam se eles eram uma pessoa boa? É isso que eu estou perguntando. Quem que eles eram? Eu não ouviu. Pelos problemas que a gente acabou de ler de natureza religiosa, de natureza financeira, da situação que o Ayrton, inclusive, fez um belo complemento. Na realidade, tinham vários fatores. Da mesma maneira que, por exemplo, nós temos aqui nos Estados Unidos grupos que são preconceituosos contra imigrantes, contra afrodescendentes, e grupos dentro desses grupos que são também, por sua vez, preconceituosos entre eles mesmos. É coisa do ser humano. As colocações de Jesus que ele faz para a samaritana, que nós tivemos oportunidade agora de ler, entre outros itens que foram citados, lembrados pelo Ayrton, e a situação de natureza humana, de espíritos em evolução, que fazem diferença por questão de sangue, de raça, de cor, de religião, etc. Não importa se eu sou espírita, mas eu sou espírita, mas eu ainda tenho preconceitos, que são coisas que o Kadek vai lembrar muito bem, que o verdadeiro espírita é aquele que faz esforços para trabalhar, vencer, dominar suas más inclinações. Então, eu posso ser espírita, mas eu posso ser preconceituoso, ainda, porque eu não dominei esta inclinação. e posso ser preconceituoso, por exemplo, com pessoas em matéria de outra religião. Então, se o indivíduo é, sei lá, muçulmano, eu acho que todo muçulmano é terrorista. Se o indivíduo é católico, é porque ele é um limitado. E assim sucessivamente. Então, depende muito do que esteja ainda para ser vencido em mim mesmo. Essas são as condições. É por isso que a gente vê tanta barbaridade em relação. O grande problema, eu gosto sempre de lembrar essa resposta da Madre Tereza, que era de Calcutá para um jornalista, quando pediram para ela, perguntaram para ela qual o remédio que... Aliás, o que mais ela gostaria que a ciência produzisse. Ela disse assim, eu gostaria que a ciência produzisse uma pílula que curasse a indiferença. O grande problema do ser humano ainda é a indiferença. É a indiferença no respeito, a indiferença sobre todos os aspectos que a gente possa estar ainda com essas divisões junto de nós mesmos. Ou seja, é uma família, o Ayrton lembrou muito bem, quem é a briga entre árabes e judeus, etc. Tudo primo brigando dentro da mesma família. O que somos nós senão uma grande família que briga às vezes dentro da grande família? Não estou falando de espírito, estou falando de ser humano. Estejamos na religião abelso, sempre o que importa, não tem religião nenhuma. Estou falando de humanidade. A gente briga entre nós mesmos. Nós somos os únicos animais que brigam a troco de nada entre nós mesmos. Não é porque está com fome e briga por causa de comida. briga às vezes por coisas, por simples posição de opinião diferente, como se o outro não tivesse direito à opinião. Você viu o que a moça samaritana diz? O sujeito agrediu fisicamente por uma questão de opinião em relação à questão da pureza da comida. Pronto. Imagina, eu só brigar. E a gente não encontra isso? Gente brigando por causa de política, de futebol, de coisas que são banais. Os caras do futebol estão ganhando uma fortuna e neguinhos se matando na arquibancada. E quem está ganhando a grana está lá na boa. Enfim, tem mão levantada aí. É só para avisar que na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo tem o vocabulário. Então, está explicando cada termo que Kardec usou, como se está batendo, de portageiros e publicanos. Parizeu. Parizeu. E a gente está tudo lá. Tá? Estela. Estela. Estela ou Tom? Eu. Sou eu. Eu sou curiosa para saber, essa mulher que ele encontra, ela é citada novamente em algum ponto ou é irrelevante? Foi só mesmo essa passagem? Não, ela é citada de uma maneira diferente nessa passagem porque ele fala a respeito dos vários maridos que ela teria. Eu fui dar uma pesquisada nisso a troco do nosso estudo porque ele fala em determinado momento, se você pegar a Bíblia, o Novo Testamento, ele fala você já teve X tanta quantidade de maridos e não sabe disso, alguma coisa assim. É a mesma mulher? É a mesma mulher. É na continuidade. Jesus nunca faltaria com o respeito. Não faz sentido ele faltar com o respeito em relação às pessoas porque as respostas dele para a gente que era bitolada, desrespeituosa, etc., tinha uma objetividade sem ser agressivo. Na realidade, a palavra marido também pode ser traduzida por vários deuses. Tivestes vários deuses e não sabes disso? Ou coisas do gênero, não necessariamente. É a mesma coisa que o português. Manga, fruta, manga de camisa, entre outras terminologias. Puxa, isso aí é um abacaxi. Dizeram que é uma coisa que não era legal. Abacaxi, fruta. E assim sucessivamente. Então, há de fato, eu sou muito mais favorável a essa colocação do Humberto de Campos neste capítulo porque você não vê Jesus, você vê Jesus em várias passagens, ele sendo firme com as pessoas, como um professor que é, como uma mãe ou um pai quando precisa dar direcionamento. mas você não vê falta de respeito. Você vê posições firmes, mas nem falta de respeito no sentido, imagina você virar para uma mulher, olha a época, mais de dois mil anos atrás e dizer assim, você já teve um monte de marido e não toma vergonha na tua cara. Imagina, alguma coisa, um tremendo desrespeito, uma intimidade que não seria dada para um homem comum, imagina com o Espírito Crístico fazer um comentário desse com uma mulher, percebe? Como a gente precisa de fato tentar entrar no mundo dessas pessoas e tentar captar o que seria um Jesus. Então ele encontra com essa mulher duas vezes? ou não? eu encontro uma vez só. E é nessa vez que sai essa conversa. Ah, entendi. Se você pegar o Novo Testamento... Oi? Desculpa, pode, pode, por favor, continue. Não, se você pegar o Novo Testamento, a versão depende da tradução, essa colocação é com essa mulher do poço, sobre a questão dos maridos dela. Entendi. Eu vou olhar depois, obrigada. Fala aí, Edu. Essa tradução faz muito sentido sobre a questão de não significar somente marido, mas também deuses. Se a gente for pegar, não sei se alguém já teve contato com um livro chamado A Cidade Antiga de Fustel de Colange. Fustel de Colange é um historiador e ele faz uma menção, uma explicação de como era a cultura da época antes de Jesus. E uma das grandes tradições que eu brinco bastante sobre o casamento moderno, que é muito parecido com o casamento grego, não o filme, mas como a Fustel de Colange nos mostra, que, então, esse ritual que a gente faz, que a gente acha tem falado, de entrar com a mulher no colo. Meu som está falhando? tá. Oi. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Ok. Então, esse... A gente faz de pegar a sociedade, pegar a mulher no colo. É alguma coisa que... Eu acho que é só a internet, Ayrton. É a conexão da internet. Eu preciso pagar a conta da internet. Eu preciso pagar a conta da internet, né? ficar usando o cachorro do vizinho não é fácil, né? Vamos lá. Deixa eu ver se eu aproximando um pouco. Deixa eu ver se eu aproximar um pouquinho da caixinha melhor. Vamos lá. Ele fica lá no Vale. Você está no meio do mato aí, não tem internet no meio do mato. Esse aqui é o fundo da minha casa, para quem quiser conhecer depois do dia. Então, esse é... Quase. Então, o Fustel de Colanges explica esse ritual que as pessoas têm de pegar a esposa e carregá-la no colo, né? E entrar no... E as pessoas dizem que isso é tão romântico, não é mesmo? E, na verdade, não tem nada de romântico originariamente. O casamento grego tradicionalmente em Atenas funcionava o seguinte. O homem sequestrava, entre aspas, a mulher. Claro que isso já estava tudo combinado, porque o casamento, especialmente entre homem e mulher da alta classe, dos cidadãos gregos, era algo combinado, financeiramente. Nem sempre os gregos gostavam tanto de mulher. Aliás, Leônidas de Esparta chamou os atenienses de pederastas. Se aqueles pederastas lutarão contra Xerxes, nós, espartanos, também o faremos. Assim disse Leônidas. Bom, mas voltando à situação. Então, simulavam o sequestro, pegavam aquela mulher, levavam até em casa. E a cidade inteira, então, ia correndo atrás para não deixar ele levar. óbvio que isso era tudo simulado. Então, aí, quando ele chegava na porta da casa, ele pegava a mulher no colo e entrava na soleira da porta, passando ela pelo colo. Isso significava o quê? Que, a partir daquele momento, como ela não pisou na soleira da porta, ela teria que abandonar os deuses dela, da família dela, e, a partir de agora, ela cuidaria dos deuses da família do marido. E quem eram os deuses? O marido, o pai, todos os homens da geração. Então, esse símbolo de carregar a mulher no colo, ao contrário de ser romântico, ele significa se o seu pai ficar doente, o problema é seu, ele que morra. Mas, o meu pai, se ele ficar doente, você vai cuidar, porque eles são os seus deuses. Então, isso faz muito sentido essa tradução. de deuses. Rapaz, por isso que hoje nós somos quem nós somos. É um culto, então, hein? É, na realidade, você tem mais simbolismo por trás do que a gente possa imaginar. Imagina na época de Jesus, o que tinha de coisinhas e... De detalhes. Outro dia, eu estava lembrando quanto Jesus, quanto um espírito dessa envergadura tem que amar, não é? Tem que amar, porque eu estava fazendo um trabalho lá fora e a temperatura ainda está bastante amena perto do que a gente está acostumado e, quando eu entrei de volta para dentro de casa, era a mesma coisa que eu tivesse caído dentro de uma banheira de água, em matéria de suor. Eu disse, pô, imagina um espírito crístico, começando com essas coisas mais básicas, né? em altas esferas, reencarnar no meio de um povo ignorante, fedido, doente, complicado, cheio de preconceito, que não escovava dente, uma coisa horrorosa em tudo quanto é sentido. Tem que amar muito e ainda de ignorância acabaram pendurando o cara na cruz. Tem que ter muito amor, não é? Tem que ser um amor maternal para isso tudo, não é? trocar a criança, por exemplo, com a fralda suja, não de urina, a mãe troca com uma facilidade incrível, a gente vai fazer isso com as gomitas em cima do bebê. Então, tem que ser um amor muito maternal mesmo. É bem, hoje já tem muito homem feminino que eles fazem. É verdade. Uma coisa interessante, ontem à noite eu estava fazendo uma reflexão sobre isso, sobre a envergadura do espírito crístico de Jesus e a Bete teve a curiosidade de postar lá para a gente qual que era a distância entre Jerusalém e a Carparnaum e dava mais ou menos aí uns três dias de viagem, quer dizer, eles iam a pé, porque não tinha bondinho, não tinha carrinho, cavalo era uma coisa que era para poucos, não era de acesso para todos. E pelo que se sabe, como foi Paulo de Tarso, Jesus e os apóstolos, eles iam a pé. E nós sentiam que iam. É, e iam mesmo. E todo mundo fez. É por isso que era muito, era costume da época quando você chegava de uma viagem na casa de uma pessoa, que você entrava na casa, a pessoa vinha, o anfitrião, e lavava os seus pés. É por causa das caminhadas. Porque você já estava caído pela sua casa. Não, você já estava semi-morto ali, né? Semi-morto, faminto, sem banho, né? Então, pelo menos, aquela massagem no pé, aquela coisa, olha, relaxa, você chegou ao seu destino, né? E não tinha tênis bom, era sandália ou nada. Então, quer dizer, realmente, o cara tem que amar muito. Eu vou numa cidade pra mandar três dias. Veja, você falou em lavar o pé, né, cara? Não era tomar banho, era lavar o pé. Exatamente. E fora todo o risco de animal, de animais, ou então de cobras, aranhas, saqueadores, saqueador, que é tudo. Tanto é que a gente vê que o Paulo passa por uma situação de ser picado por uma serpente. Então, todos os desconfortos juntos e eu tava vendo o que a Bete foi a Bete que mandou, foi ótimo, então, porque dava 34 horas de Jerusalém para Cafarnaum andando 34 horas. Cara, é brincadeira, porque você tinha que parar pra dormir. É só aquela mochila que transforma numa tenda. Por isso que ele parou em Samaria no fim de tarde, né? pra dormir lá. Não, foi bem lembrado que você falou aí porque não existiam barracas, não. Você vai dormir ao relento. Você vai achar uma árvore, né? Que te dê sombra, que te dê um pouco de aconchego no maço. Porque não tem uma cobra que tem dentro. É. Então, é realmente... E hoje a gente se queixa. Ah, hoje tá muito quente. Eu não vou à Casa Espírita. Eu não vou à igreja. Hoje está muito frio. Eu não vou. Né? Isso aí tem muita coisa pra se refletir a respeito disso. Podemos ir em frente ou não? Só voltando àquela pergunta que foi feita sobre o samaritano, bom ou ruim, que eu não sei quem que fez a pergunta. Rodolfo. Rodolfo. Rodolfo, aos olhos dos judeus, os samaritanos eram ruins. Como aos olhos dos samaritanos, os judeus eram ruins. E, na verdade, se a gente for pegar na história, a religião sempre foi utilizada como um artífice político pra você semear a discórdia. É um dos melhores que tem, né? Porque a gente tá baseado numa fé que não é necessariamente racional. Aliás, a fé racional, ela quase que foi inaugurada por Kardec, né? Embora um pouquinho antes a gente ainda tenha o Augusto Conte falando sobre a racionalidade, mas ele não falava sobre a fé. Ele falava sobre a fé na razão e não a fé com razão, né? Mas, se a gente for pegar, então, é um instrumento de semear a discórdia, porque você consegue. Então, para os judeus da época, eles consideravam os samaritanos ruins. E essa é a genialidade de Jesus. Ao colocar o bom samaritano, não é porque ele era bom, porque os outros samaritanos eram ruins. Ao contrário, não foi essa a intenção de Jesus ao colocar nessa história, essa história com E, né? Nem existe mais essa diferença entre história e história na língua portuguesa, né? Mas acho que é importante para a gente poder delimitar. Então, essa história do bom samaritano, que não aconteceu de verdade, se não de maneira ilustrativa. É, tem uma parábola, né? Mas pode ser considerada de maneira genérica uma parábola, pode ser sim. Mas a grande questão dessa questão do bom samaritano é que Jesus coloca em todos nós como a pessoa que está caída. o ponto não era o samaritano. O samaritano era só o cara que era o opositor dos judeus, mas a gente nem sabe quem está caído. Porque Jesus começa a parábola, né? Dizendo descia de Jerusalém para Cafarnaum. E qualquer um fazia esse caminho. Um homem. E qualquer um fazia esse caminho, porque era uma cidade muito comercial, né? Cafarnaum. Então, tipo, quem era esse cara? Era cada um de nós. Então, esse é o grande ponto do bom samaritano. E não porque Jesus considerava, é isso que eu quero chegar nesse ponto, né? Considerava os outros samaritanos ruins. Mas é que na hora da necessidade, quando estamos em dor, por quem nós queremos ser ajudados? Não importa, né? Pelo samaritano, pelo judeu, pelo árabe, pelo fenício, não importa qual é o título que a pessoa tenha, a gente quer ser ajudado por quem aparecer. Então, acho que essa é a genialidade de Jesus nessa história. Quem vai ser o meu próximo? É, mas eu acho que eu penso assim, se talvez Jesus estivesse falando com o samaritano, ele diria que o judeu ajudou. Exato, exato. Você vê que parece que é uma atitude de pacificador, né? Porque quem que eram os apóstolos, os seguidores de Jesus? Eram todos judeus, não eram? Não tinha nenhum samaritano que o seguia, pelo que eu sei. Não é uma pacificação, Uma eliminação de diferenças aparentes, né? Exato. Porque ele fala que vinha pelo mesmo caminho, acho que era Jerusalém para Jericó. Jericó, Jericó. Vinha pelo mesmo caminho um sacerdote que viu o homem caído e saiu e passou de largo. Ou seja, esse passar de largo é indiferença. Aí vinha um levita da tribo de Levi, que eram uns verdadeiros fanáticos da época, que também, vendo o homem, passou de largo. E o samaritano, que era malquisto por esses dois, inclusive, que já tinham passado, é ele que toma uma atitude. Então, é interessante o que todo mundo falou aí, começando pelo Ayrton, depois a Lina, a Marisa, etc., de que não importa qual é a sua raça, cultura, religião, situação social, etc., foi quem olhou com comiseração àquele indivíduo necessitado. Ponto. Mas é muito interessante. Muito interessante. Essa passagem... O Tom quer falar. Só para complementar essa história, e nessa mesma passagem agora do poço, mais uma vez, Jesus nos mostra que essa parte não importa, essa matéria tão singular que nós estamos tão atrelados é irrelevante. Tanto que ele fala assim, ó, esse poço vai secar. Isso aqui que vocês estão dando tão importância aqui vai secar, e o Espírito continua, como o Templo de Jerusalém, quando começa o sermão profeta, ele fala, isso aqui não vai sobrar nenhuma pedra disso aqui daqui a pouco, e as coisas que eu estou ensinando é para sempre. Tom, desculpa, vai lá. Não, aqui é só um comentário. A gente fala de samaritano, mas samaritano significava quem era da região de Samaria, né? Exatamente. Não significava que ele era de uma religião. E o povo samaritano hoje são os palestinos, né? É a região da Palestina. E até hoje são mal vistos, né? Exatamente. Pelo judeu, né? Tem a montanha de Gulã lá, onde eles brigam por água e tudo mais. Tem todas aquelas coisas. Peraí, que eu acho que minha cachorra está pegando uma cobra ali. peraí, não é, não? Uma cobra pegando sua cachorra. Marisa. Não, é isso aí. É isso. A gente fica defendendo, falando, ah, o samaritano. E eu acho que o samaritano, a palavra de samaritano se tornou uma palavra boa. Ah, o samaritano fez um gesto bom. Hoje, o entendimento, o bom samaritano, é até devido ao que está escrito na Bíblia, que era o bom samaritano. Então, virou genericamente todo samaritano se tornou bom, por causa da ação. Por isso que a gente usa hoje. Tom, eu penso também que a lição pode ser uma outra visão. está muito? Sim, sim. sim. Por exemplo, como você falou como o Bicho Maria, como o Berto falou, não, aqui apareceu uma coisa escrita. Não, tá legal, tá legal. Esse Bicho Maria. Lembra quando no início você falou que o sacerdote passou a largo, levita, fanático também, não quis nem chegar perto. Uma outra lição é a lição, como você falou no início, da indiferença. Porque o sacerdote ele passa a largo, porque para ele, sacerdote, dar socorro a uma pessoa que não fosse da religião dele, do povo dele, era um sacrilégio, ele ficava impuro, ele se tomava impuro. Para ele, era uma lei aqui. Então, eles não eram a peixe porque o caído está nu, então ele não sabe pelas roupas que as pessoas se identificavam pela roupa, pela capa. Como ele estava nu, ele aí prefere não mexer. Mas isso, o levita, a mesma coisa. Então, até isso, o samaritano, sem nenhuma desses dogmas de estar vestido ou ser da mesma religião, ele vai, era isso que Jesus queria passar. Eu acho que mais a indiferença, porque você pode ser o que for. Você não ter, às vezes, medo, você dizer assim, puxa, ele pode ter uma doença infecciosa. Eu vou chegar perto dessa pessoa? Mas você pode chegar perto, hoje em dia, você para o carro, se tiver tudo aceso, não for nada de perigo, você olhar e ligar para alguém, pedir socorro, você não age com indiferença. Eles ali, eu acho que o que Jesus quis passar é assim, as pessoas que agem com total indiferença. Não me importa o que ele esteja passando, eu me aproveito da minha condição de impedido, de chegar perto, e vou dar uma desculpa lá na frente. Olha, eu não parei para dar socorro com medo, eu não parei para dar socorro porque eu tomei de sangue, porque eu tomei de esmaiar. Então, nós damos desculpas a nós mesmos pela nossa indiferença. Por isso que a indiferença é o maior inimigo do amor. Então, quando a gente se predispõe a amar, a primeira coisa que a gente tem que passar de lado é a indiferença. Olha, se for preto, se for branco, se for azul, se eu tiver um sim, eu ainda vou agir com indiferença. É empatia, né? É empatia. Ou é por todos ou a gente ainda está no caminho. É isso mesmo. Não dá para você, tem que não ser. Tom, eu. Oi, desculpa. Pode continuar, Marisa. Não, era isso. Era só essa parte que eu queria enfatizar que eu gostei dessa coisa de Jesus, chamar atenção para isso, entendeu? Além de ser qualquer pessoa, sim, mas eu só vou agir para, com compaixão para qualquer pessoa quando eu vencer a indiferença e a intolerância. A indiferença também vem da intolerância. Eu acho que, para a gente, essa parábola é sempre uma grande lição. Os samaritanos, eles são muito mencionados, assim, não são muito, mas são mencionados em várias partes desse Novo Testamento. Aquela passagem dos Dez Leprosos, que esperam por Jesus para passar ali em busca de uma cura e eles são curados instantaneamente. Vocês se lembram disso, né? E a única pessoa que volta e agradece a Jesus pela cura foi um samaritano. É. Não, ele bota também assim, né? É, é colocado dessa maneira. Então, ele pergunta, e cadê os outros? os outros? Mas o que Jesus estava buscando ali era o reconhecimento a Deus, não a ele. Então, assim, é uma coisa muito interessante. Ao meu ver, parece que Jesus agia, quando houve essa parábola do bom samaritano, era, assim, uma espécie de pacificação entre os dois povos, não os dois povos, as duas crenças, né? Os samaritanos e os judeus. Não, e ele usava assim porque ele estava no meio dos judeus. Exatamente. Ele ia ser crencado pelos judeus. Então, para ser o maior exemplo. Olha, vocês não são os únicos. Os samaritanos também são bons. Apenas tem um modo diferenciado de enxergar. E é outra coisa, a gente não reconhece muitas coisas e não consegue fazer a prática que Jesus fazia, né? No exercício do amor pela falta de reconhecer Deus. Exatamente. Enquanto a gente não reconhece o poder de Deus, o valor de Deus nas nossas vidas como criador de nós, está acima de nós, o autor das leis, o dono do mundo, muito difícil. A gente, lógico, a gente passa a vida estudando Jesus. Exatamente. Mas vai ser muito difícil colocar em prática. Por isso que o reconhecimento do pai, ele sempre diz isso, né? Eu não estou me lembrando bem das palavras dessa passagem dos leprosos são curados, mas quando o homem vem a ele e agradece, ele precisa dizer, onde estão os outros, né? O que Jesus, o palavreado que ele usou era para que eles reconhecessem o que foi feito naquele momento. Eles foram curados instantaneamente. A lepra, na época, corria solto. E quando você tinha lepra, você era levado para o campo dos leprosos. Para quem assistiu o filme aí, o Ben Hur, ali é bem claro, seja rico, seja pobre, qualquer manchinha, não precisava ser lepra. Pegue uma manchinha de pé, aquela de sol, sol, já era. Então, assim, você ser curado de uma lepra das pessoas instantaneamente era uma coisa muito grande e eles não reconheceram isso, apenas um, era um senhor de idade, era o mais idoso que tinha e ele foi o único que reconheceu e era samaritano. É, querendo mostrar isso, né? a madureza, a maturidade, a sabedoria e sair de outro lugar que no posto é livre. Exatamente. As lições são muito claras, assim. Acabou. Bom, eu fiquei na dúvida aqui, você tem certeza que a questão dos seriam os palestinos? Pelo seguinte, eu vou te falar a minha visão. quando houve a segunda diáspora, que foi em 70, promovida pelo imperador Tito, praticamente ele dizimou todo e quem era revolucionário e quem não era revolucionário fugiu daquela região onde seria a Palestina hoje, né? E de 70 depois de Cristo até 1948, a gente não teve a formação de nenhum Estado, a não ser em 1948, com a formação do Estado de Israel pela ONU. Então, acho que tem muita gente ali, pode ser que tenha alguma coisa ali dos samaritanos, mas eu acho que tem um gap muito longo. Não sei se você viu em algum livro de história ou era uma suposição só para a gente. Me interessou muito essa a região a região era basicamente a Palestina ali, né? A região da Samaria é a Palestina, é basicamente tá gente. Não significa que todo mundo que está na Palestina é palestina. Ah, tá. Não, é que eu compro um entendimento errado. Tá. É pela região, não é pela... Tchau, tchau, tchau.